Salve, salve, heart. E aí, irmão, como é que cê tá? Ô, irmão, tá tudo na paz e por aí. Aqui tá tranquilo, tá ligado? Pois é, mano, vi as postagens de vocês aí, doido, sonhador. O céu é tão gigante, mano, porra. O que que vocês tão fazendo? Pô, mano, a gente tá treinando, né? Fazendo a dieta, ciclando. Mas cê sabe, mano, eu não tô me vendo gigante em nenhum momento. E eu e o sonhador tá passando pela mesma coisa, tá ligado? A gente tá até discutindo sobre isso daí, mano. Por que tá foda? Vigorexia, tá ligado, mano? Tá deixando a gente doido, tá foda, mano. Eu tô vivendo a vigorexia. E acho frango, olha só que ousadia. Olho pro espelho e não vejo nada mais. Mano, me fala que eu sou o maior da quebrada. A luta é grande contra o psicológico e o espelho. Me falam que tô grande, mas eu não vejo o mesmo. Eu subo na balança, o peso foi quem subiu. Mas o shape me mostra que ele não evoluiu. Sempre marmitando, treinando, ciclando. Eu tô fazendo tudo certo, mas não tá adiantando. Será uma ilusão ou coisa da minha cabeça. Eu só sei de uma coisa.